Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Para confirmar que vocês estão ouvindo a gente antes de mais nada, eu gostaria que alguém desse oi. Olá, boa tarde, boa tarde Silas. Então, o Bruno, a Júlia, olha quanta gente! Que bom pessoal, a gente fica muito feliz, né? Sejam bem-vindos, coisa boa. Bom, eu sou a Verônica da I-Spring, Simone. Eu sou a Simone, vocês vão ver muito a minha cara por aqui ainda, sempre trazendo muita novidade para vocês. A I-Spring hoje, para quem não conhece, a gente é uma empresa que está mais de 20 anos no mercado e a gente é pioneira, especialista em plataforma de e-learning, de criação de cursos e muito novidade para vocês. E é um prazer hoje estar aqui conversando com vocês e, principalmente, com a Sabrina. Isso, a Sabrina... Boa tarde, pessoal! Boa tarde! A Sabrina vai trazer aí para a gente metodologias ativas, né? A Sabrina é especialista, tanto em treinamentos corporativos, como na parte da educação também, né, Sabrina? E vai poder, com certeza, acrescentar muito aí para o pessoal que trabalha nessas áreas aí, de aprendizagem, né? Então, é isso aí, Clara. Ansiosa. Ansiosa também. Então, agora a gente vai deixar o palco aqui com a Sabrina, para começar, então, a apresentação. E... Esperamos vocês. Qualquer pergunta que seja feita, vou estar de olho aqui no chat. Então, por favor, pessoal, qualquer pergunta podem colocar aí, que eu vou interromper um pouquinho a Sabrina. E assim a gente vai fazer, tá bem? Bora lá, gente! Até mais! Bom, boa tarde novamente a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero, primeiramente, agradecer essa oportunidade de poder compartilhar com vocês aí um pouquinho da minha experiência nessa área tão interessante, que é treinamento, educação, de um modo geral. Eu preparei um material para vocês, para a gente, para nos guiar aqui, vou compartilhar. E aí a gente vai conversando sobre, né? Aí, no final, eu respondo todas as perguntas, todas as interações, que são sempre muito bem-vindas, tá? Então, o nosso tema, né? Cinco metodologias ativas para revolucionar o EAD, né? A todo momento, quem pensa em aprendizado, quem pensa em educação, pensa em formas inovadoras, né? De conseguir passar o conhecimento, impactar as pessoas, os indivíduos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Então, a gente tem algumas ferramentas que podem nos ajudar sempre, né? Antes de mais nada, só um breve, né? Para a gente só entender como vai ser aí a minha fala. Então, eu vou falar primeiro sobre os conceitos, né? De metodologia ativa, o uso da tecnologia, que não tem como a gente ficar sem ela. Quais são as principais metodologias utilizadas atualmente? Outras possibilidades também, a aplicação efetiva dessas metodologias e o ganho que elas nos trazem. E depois, eu tiro todas as dúvidas e participações, porque eu falo sempre que essa é a cereja do bolo, né? É a parte aí mais interessante, porque a interação com vocês, aí eu consigo sentir ainda mais quais são as demandas, quais são as necessidades e que eu possa contribuir, né? Para todos. Então, antes disso, só um pouquinho da minha formação e da minha experiência. Eu já atuo há 20 anos, né? Com treinamentos, palestras e também na docência, tanto do ensino superior, quanto em cursos de pós-graduação, aqui na região de Campinas, interior de São Paulo. Sou mestre em educação e tenho aí algumas pós também na área de gestão, de educação. Sou coach e consultora também, principalmente na área de gestão de pessoas, comportamento e desenvolvimento de competências, né? Então, é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e espero que esse nosso momento seja muito rico para todos. Então, vamos falar um pouquinho sobre metodologia ativa, né? De dois anos e meio para cá, a gente está falando muito mais sobre metodologia ativa, né? Em relação, por causa da pandemia, que nos fez pensar diferente, né? Sair completamente da zona de conforto, pensar em formas inovadoras, já que nos foi tolido do dia para a noite, né? O contato físico, a proximidade. Então, tanto para treinamentos corporativos, quanto para educação tradicional, de um modo geral, a gente teve que repensar, né? Eu costumo falar que a maioria dos professores e treinadores que eu conheço, assim como eu, a gente trocou o pneu do carro em movimento. E detalhe, a gente não sabia trocar o pneu, né? Então, assim, foi um momento no início da pandemia de muita inquietude até, né? Como fazer, como dar uma aula, por exemplo, eu lembro que eu estava com uma turma no início da pandemia de matemática financeira, né? Como ensinar matemática financeira, né? No online. Como entender a reação, entender a necessidade do meu público sem estar vendo o meu público. Então, o EAD que sempre existiu, no sentido de ser uma forma interessantíssima de a gente chegar, conseguir transmitir o nosso conhecimento, ou transmitir uma mensagem de uma maneira sem horizontes, sem limites. Mas a pandemia evidenciou tudo isso, né? E aí a gente entendeu ainda mais a função e todos os benefícios que as metodologias ativas, neste cenário do EAD, pode nos proporcionar. Então, a metodologia ativa tem como principal missão colocar o aluno ou o colaborador que está sendo treinado no centro do processo, né? Então, o aluno como protagonista. Não mais o professor ou o treinador como o maestro, o detector, o detentor, perdão, ou o que domina o conhecimento, né? Nós, enquanto professores ou treinadores, nós estamos ali para facilitar o acesso ao conhecimento. Mas o protagonismo, a responsabilidade é de quem está recebendo, né? Numa postura mais ativa e não só recebendo, e não só assimilando numa posição passiva, né? E com isso, né, proporcionando isso, a gente aumenta muito a motivação desse aluno, tornando ele muito mais participativo do processo, engajando essa turma, essa sala, né? Então, isso é vantajoso, o ganho, né? Porque a gente abre o processo de comunicação e a transmissão da informação torna-se apenas mais um dos elementos, né? O conhecimento, ele não pode ser pautado apenas na informação técnica. Hoje a gente sabe, né, que o indivíduo, seja nos primeiros anos do ensino fundamental, seja num processo de treinamento, de gestão, de liderança, de grandes projetos, a todo momento o indivíduo, ele precisa desenvolver habilidades, né? Quando a gente fala, por exemplo, de competências, né? A gente tem dentro, né, da gestão por competências, a gente tem aí três grandes categorias, vamos chamar assim, né? A parte do conhecimento técnico, necessária, fundamental, base, que é o conhecimento teórico, fundamental. Mas hoje a gente percebe que o mercado de trabalho, independente da área que o indivíduo vai ocupar, ele não quer mais somente aquela pessoa que tem um diploma X ou Y, ele quer a atitude daquele indivíduo, ele quer a entrega daquele indivíduo, né? Então, por muitos anos a gente estuda, quando a gente estuda competência, a gente estuda o famoso chá, conhecimento, habilidades e atitudes. Hoje a gente pode até incorporar mais uma letrinha aí, numa visão mais moderna, né? Que as exigências do mercado de trabalho, assim, né, nos faz ter, que é o R, né? O R é de resultado. Então, não adianta eu ter conhecimento, não adianta até eu ter as habilidades e o comportamento, precisar não entregar resultados. Então, a todo momento, os processos, seja de ensino, seja de treinamento, tem que estar voltado a construir esse conhecimento que dê resultado. Que aquele indivíduo olhe para aquele conhecimento que ele está absorvendo, que ele está adquirindo, que ele está construindo, e fala, onde eu vou aplicar isso? Como eu vou aplicar isso? Como que eu vou tornar isso palpável no sentido de números, indicadores, resultados? E a metodologia ativa traz isso num formato muito mais interessante e motivador para quem está recebendo, né? Foi criado pelo Charles Bauer e James Ainsson, no livro lançado em 1991, foi no início da década de 90, que a gente ouviu os primeiros, os primeiros ensaios sobre metodologia ativa, já está sendo usado desde então. Como eu falei, a pandemia acelerou todo esse processo de uma maneira bem interessante, né? Então, a metodologia ativa, ela une os principais elementos que a gente entende como importante no processo de aprendizagem, né? Seja da criança, do adolescente, do adulto, né? Continuamos com o papel fundamental do professor como um facilitador, como a pessoa que tem a... como a turma ter como referência, né? Naquele processo, então, isso continua sendo muito importante, mas a gente vê aí alguns elementos tomando uma forma bem mais engajada e importante. O aluno como centro, com autonomia, né? com espaço estimulador, propício, motivador para que haja esse conhecimento, não apenas mais aquela simplesmente passar o conteúdo, comunicar de forma tradicional. E essa não forma tradicional, a gente entende o uso da tecnologia, novas formas de avaliação, né? O mundo mudou, né? Então, as pessoas mudaram, as exigências do mercado de trabalho, dos projetos, da sociedade de um modo geral, também mudaram, né? Então, a gente não pode ficar preso a velhos paradigmas, a velhos modelos de ensino, né? Que nossos pais, nossos avós tinham na escola ou no seu trabalho, né? Então, uma avaliação, por exemplo, de perguntas e respostas, múltipla escolha, ou perguntas dissertativas, faz ainda efeito? Faz. Mas, a gente tem outras formas aí bem interessantes, né? Lógico, essa questão da avaliação aí ficaria para um novo momento, daria aí mais um encontro nosso para a gente falar só sobre avaliações modernas, tecnológicas, mais assertivas. Mas, voltando a falar sobre metodologia ativa, né? A gente precisa pensar como que o indivíduo aprende, né? Então, até no meu curso de mestrado, que foi na área de educação, a gente estudou muito essa pirâmide, né? Para entender. Tá, o professor tem que estar formado, pronto, né? Com domínio do assunto, com domínio da linguagem, da comunicação e como que isso é sentido, como que eu impacto o indivíduo, né? Com esse meu, com essa minha aula, com esse meu treinamento. E aí, a gente tem a pirâmide de aprendizagem, que exemplifica bem como que a gente aprende, né? Então, no método de aprendizado passivo, que é o que mais a gente conhece, né? Que a gente visualiza por aí. Então, ouvindo, lendo e escrevendo, a gente tem ali 10%, a gente aprende lendo. Então, de tudo que a gente lê, a gente absorve, a gente aprende, né? A aprendizagem vem de aprender, de eu prendo em mim aquele conhecimento. 10% lendo, 20% escrevendo. Então, de tudo que eu escrevo, 20% eu absorvo, e 30% observando. Então, já conseguimos ver aí que a efetividade, a taxa de efetividade, não é interessante, né? Porque a gente tem menos da metade. E aí, no processo, e aí a gente vai crescendo e trazendo esse protagonismo, esse papel ativo do aluno, de quem está aprendendo. Quando ele vê e ouve, já sobe para 50%. A discussão, falar sobre um assunto, já aumenta para 70%. Colocar a mão na massa, o que a gente chama de hands-on, né? Experimentar, praticar, simular, testar, já vai para 80%. E no momento que a gente ensina algo, a gente aprende 95% do todo. Então, a gente consegue olhar nessa pirâmide que os métodos de aprendizagem ativos, os métodos ativos, né? Com certeza, propiciam aí um ganho muito maior. Então, por que não utilizar, né? Seja no ensino presencial, e principalmente no EAD, é fundamental que a gente use essas ferramentas, né? Para que a gente tenha um resultado muito mais assertivo. Então, a educação transformadora, que a gente vem falando aí ao longo dos últimos anos, sempre vai buscar caracterizar o ambiente como uma oportunidade de interação. Em todos os cenários, né? Seja no presencial, no online, no EAD, alguns desafios, né? surgem e que a gente precisa aí refletir para minimizar algum impacto negativo e maximizar os ganhos, né? Mas, independente do cenário, o ambiente de aprendizado tem que ser um momento, não apenas de ouvir. O aluno não pode ter só esse sentido explorado. Ele tem que pensar junto, ele tem que interagir, ele tem que dar sugestões, ele tem que criticar. Mas, Sabrina, se ele ainda está aprendendo, ele já pode criticar? O senso crítico é inerente do ser humano e a gente precisa estimular, seja na criança, no jovem, no adulto, a todo momento o senso crítico, né? O poder reflexivo que todos nós temos, é isso que nos difere, né? De outras sociedades, de outras espécies de seres vivos, né? Então, a gente precisa estimular sempre com ganhos interessantíssimos, né? O pensamento crítico, a reflexão, ajuda muito no processo de aprendizagem. E isso aumenta a qualidade das aulas, dos treinamentos, diminui as taxas de reprovação, tem vários estudos, eu trouxe aqui um, só apenas de uma, de algumas universidades americanas, né? Que fizeram um estudo, uma análise com alunos, né? De vários cursos superiores, ciências, engenharia, matemática, e eles conseguiram observar que o aumento foi expressivo, eu não coloquei aqui, mais de 75% de aumento nas notas desses alunos, né? Nas avaliações dos alunos que tinha como aprendizagem, tinha como base a aprendizagem através das metodologias ativas, comparado aos métodos tradicionais didáticos, né? Então, são ganhos muito expressivos que a gente consegue observar ao longo do processo de treinamento ou de aula, né? A gente consegue observar a participação, o senso de colaboração, o pensamento crítico, e que vai resultar, obviamente, numa nota mais interessante, numa aprovação, que nada mais são, né? Do que indicadores que vão representar que o aluno realmente teve o ganho do conhecimento, que é a nossa maior missão, né? Nosso maior objetivo. Outros estudos também, né? Demonstram, eu trouxe alguns aqui para vocês, que os alunos, né? Numa aula tradicional, no modelo apenas de oratória, o aluno ouve 50% do que foi dito, por exemplo, né? Numa aula de uma hora. Ele vai absorver, ele vai ouvir e entender 50% disso, né? Essa é a média, né? De que, eu falo que eu estou acima dessa média, eu falo muito mais do que 150 palavras por minuto, mas, na média, um professor, né? Um palestrante, fala 150 palavras por minuto. Numa aula, um aluno vai ouvir apenas 50% disso, é muito pouco, né? Pensar que 50% do que eu falei vai ser jogado fora, né? Então, a gente já evidencia aqui, né? Uma perda de tempo, recursos, energia e tudo mais, né? Então, não podemos ficar apenas na aula tradicional, né? Numa aula tradicional, também, a gente consegue analisar aqui. Olá, Sabrina. Oi? Posso interromper um pouco, então, para aliviar aí a cabeça do pessoal e dar aquela... Para não se perder tudo o que está sendo dito. Nós temos aqui umas perguntas. A Cristiane, ela perguntou se você acha que utilizar recursos interativos em textos e imagens estão em qual etapa da pirâmide de aprendizagem? Vamos voltar um pouquinho lá, só para a gente... Até porque a Benedita pediu para rever a pirâmide de aprendizagem. Ah, que bom! Aí, eu... Você pode repetir a pergunta? O uso do... Claro. Por favor. Da Cristiane e da Maceno. Se você acha que utilizar recursos interativos em textos e imagens estão em qual etapa da pirâmide de aprendizagem? Depende muito do recurso, né? Interativos. Se a gente está falando por exemplo de um vídeo se a gente está falando de alguma questão de áudio, né? Poderia estar ali entre ver e ouvir está ali na transição, né? Do passivo para o ativo. Depende muito do recurso se ela, né? Até exemplificar fica um pouco mais fácil para a gente contextualizar. O que é o uso... Oi? Pode falar. Então, a Cristiane se puder exemplificar depois já ajuda também. Isso. A Cristiane são aqueles recursos que o aluno clica no texto para continuar no conteúdo. Ah, sim, né? Então, aí seria uso de tecnologia, né? Depende... Aí, ele clica no texto, ele vai para um outro ambiente que pode ter um jogo, pode ter uma... uma atividade, né? Referente àquele texto. Aí, a gente já está numa metodologia ativa, viu, Cristiane? Aí, a gente já está mais até indo para... Depende muito de... do que essa atividade propõe para o aluno. Ou uma discussão, ou uma prática, ou contextualizar com algum outro exemplo. Mas o que a Cristiane está desenhando aí já é uma metodologia ativa. Já é o uso da tecnologia, pelo menos, para tornar aquele texto mais dinâmico, menos passivo, mais ativo, né? Então, a gente já está descendo aí na pirâmide para a base que é mais interessante. Boa! E aí, então, eu já vou passar um pouquinho mais adiante, ó, a Cristiane está agradecendo. E aí, o Eduardo, ele fez um comentário aqui e adicionou uma... uma pergunta. Eu acredito que para as crianças e adolescentes essa discussão dos alunos vai ser mais fácil de maneira online. Agora, para o adulto, está mais complicado, pois o online é novidade para eles. Acabando... Acaba não interagindo com o professor de maneira online. Como tratar esse... E aí, então, como tratar esse caso? Que os alunos não estão dispostos a participar. Os alunos adultos, né? Que não interagem. Olha, a minha experiência no online, no EAD, é bem maior até com adultos... Na verdade, 100%, não é nem maior, é 100% com adultos. a minha experiência no online com crianças é só como mãe do Rafael, que é meu filho de nove anos. E por ser professora, digamos que eu sou uma mãe um pouco mais ativa na questão da aprendizagem, principalmente durante esse tempo de pandemia, que eu pude participar. Mas, entrando na pergunta, o adulto, ele depende muito de qual é o propósito daquele aluno. O adulto tem uma vantagem perante a criança, ele está ali por uma escolha própria. Ele está ali porque ele sente que aquele curso, aquele treinamento vai contribuir de alguma forma, seja para o trabalho, seja para o projeto, seja para a vida dele. Então, essa responsabilidade essa responsabilidade e essa iniciativa ajuda. Eu discordo um pouquinho de você no sentido de que ele não está, discordo que ele não está pronto para a metodologia ativa ou online. Mas, concordo quando você fala que a gente tem que a gente tem o tradicional como nossa base, toda a nossa escola, seja o ensino fundamental, o ensino médio, foi com aulas tradicionais. Então, quebrar esse paradigma agora na vida adulta é um pouquinho mais doído. Nós somos, pelo menos, a minha geração, eu tenho 43 anos, é uma geração que a gente fala que a gente está, a gente não é nativo, digital, a gente não mexe com a tecnologia como as crianças e os adolescentes. para nós é um trabalho, é um exercício, mas eu entendo que os adultos estão respondendo bem. No começo havia uma certa, eu estou falando principalmente agora dessa fase da pandemia, uma certa resistência, mas, inclusive, da minha parte, eu até tive uma certa resistência e, assim, não tem outro jeito. É isso que temos, então vamos fazer o melhor, da melhor forma para que a gente tenha o ganho que a gente precisa ter e que a gente está se, né, pré-disposto a realizar. Eu acho que é isso, é só o tempinho de acostumar, né, porque, olha, com a pandemia nós somos obrigados a trabalhar online, praticamente, né, não ir mais no escritório e tudo, e hoje muita gente já prefere esse estilo de vida, né? Então, é ter essa oportunidade, a transição demora um pouco, mas aqui a Benedita estava falando que a experiência foi um desastre com adultos porque demora muito para resolver problemas com tecnologia, facilitar, né, a aquisição e reconhecimento da matéria. Mas é isso, é esse tempo de, né, de... De acostumar, de adaptação, e realmente, Benedita, você tem razão, a tecnologia para muitos é ainda um grande desafio, né, e aí cabe a nós, enquanto facilitadores, promover e estimular que, hoje, a maioria das plataformas, da tecnologia de um modo geral, ela é muito intuitiva, não há mais a necessidade de grandes conhecimentos de tecnologia, de informática para operar certas... A maioria das ferramentas, né? Então, eu acho que é um desafio, sim, é uma proposta nova para muitos, quem é mais resistente sente um pouquinho e por isso que eu falo que mesmo numa metodologia ativa onde o aluno é protagonista, o papel do professor é fundamental exatamente para isso, mesmo para adultos, principalmente, né, no sentido de ajudar essas pessoas a contribuir para que quebrem esses paradigmas, sabe, e se envolvam os alunos nessa atmosfera distante, tecnológica, mas não fria, né, o emocional, o sentido de coleguismo, de trabalho em grupo, de ter o professor como referência é parecido em outro formato, mas a questão social que a gente gosta tanto, né, somos seres sociais, a gente gosta da interação, a gente precisa ter e o professor pode ajudar muito nisso, promovendo esse acolhimento, esse entendimento das dificuldades para superar esses desafios. e até vou colocar uma questãozinha, né, uma pulga atrás da orelha, até a importância do professor introduzir, porque, querendo ou não, a tecnologia é o presente e é o futuro, né, então é tão importante também para esse aluno estar dentro desse universo da tecnologia, pelo menos de uma forma básica, para que ele consiga interagir um pouco, né, com isso, então ele, o professor pode até ter essa, além de todo, todo, né, o ensinamento e tudo que ele traz, ele também pode ter esse valor dentro da vida do aluno quando consegue introduzir, né. Só mais uma pergunta, depois eu dou um tempinho, eu volto com o outro. O pessoal está interagindo bastante aqui. Que bom. O Silas está dizendo que ele está fazendo uma pós-graduação em docência do ensino superior, e eles me levam a refletir muito sobre os modelos educacionais tradicionais e modernos e como eles conflitam com o comportamento do aluno. Mesmo sabendo que existe a necessidade de usar com mais frequência recursos digitais, ainda percebo uma resistência das escolas e faculdades em se adaptar ao novo. Quais atitudes sugerem para incentivar a instituição a usar metodologias ativas com maior frequência? ótima pergunta, Silas. Depende muito de qual é essa barreira que a instituição está promovendo para essa inserção. Primeiro, é uma quebra de cultura, é uma quebra de paradigmas, como a gente estava falando, muito maior e muito mais resistentes antes da pandemia. A gente já falava de metodologia ativa antes da pandemia, e aí a resistência era muito maior. A pandemia fez com que as instituições de um modo geral não tivessem outra saída, a não se investir em tecnologia, a promover o ensino online, EAD, então isso já, não vou falar que a pandemia foi benéfica, porque lógico que não, mas contribuiu nessa aceleração desse processo de modernização. Mas eu vejo muito os números mostrando por si, os números falam quando a gente fala do ganho de qualidade na aprendizagem, dos números, na motivação dos alunos, então eu já utilizei, por exemplo, Silas, pesquisa de opinião, seja dos alunos, se for alunos no sentido de criança, adolescente, até pesquisa com a família, de preferências, e sempre ganha, aulas dinâmicas, modernas, que usam metodologia ativa, ganham das aulas tradicionais. Então, isso já traria aí assim uma munição a mais, um argumento a mais para uma negociação, para uma discussão com a gestão de uma instituição. e os próprios resultados dos alunos também evidenciam. Tem várias pesquisas, é só consultar na internet, tem muito artigo científico falando sobre isso, com números interessantes, que vão ajudar aí nessa sua argumentação. Então, tá, eu vou guardar aqui a pergunta do Edson para o fim, que eu acho que é bem legal assim, sobre como instigar o pessoal acima dos 40, mas aí eu guardo para o final e voltamos aqui, já arejou a cabeça do pessoal, a gente volta para... Interrompa quando quiser, tá? Obrigada, Sabrina. Se não me interromper, eu vou até as 10 da noite, brincadeira. Então, como a gente estava falando, comparando, relembrando da aula tradicional, também tem pesquisas que mostram que a gente segura a atenção do aluno, 70% da turma nos 10 primeiros minutos, 20% nos últimos 10 minutos, né? Então, é bem diferente, né? Vai caindo a apreensão, né? Dessa atenção. Então, então assim, a gente até falou de alguns, mas sempre é bom evidenciar, né? Os benefícios das principais, das metodologias, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, as principais. Então, maior colaboração entre os alunos, dinamismo, autonomia, com isso a gente melhora a qualidade, desenvolvendo aí a responsabilidade do indivíduo, né? Ao longo aí, seja em qual estágio de vida estiver, né? O senso crítico, como eu falei, e o sentimento de pertencimento, né? Que a gente está falando hoje em dia tanto sobre isso, quando a gente fala de comportamento humano, né? O aluno, o colaborador de uma empresa, quando ele se sente engajado, pertencido, a chance dele entregar mais e melhor aumenta muito, né? Então, é sempre muito vantajoso. Quando a gente fala principalmente, né? das principais metodologias ativas, a gente está falando de criatividade. Vocês vão ver que a maioria das metodologias ativas estimula um processo criativo nos alunos. E aí, o professor, né? Precisa criar esse ambiente virtual que seja propício ao desenvolvimento e ao estímulo da criatividade, né? Então, a gente sempre pensa nos quatro P's. projetos, parcerias, paixão e pensar brincando. Então, falando um pouquinho sobre cada um, projeto, tem que ter um sentido. Não dá pra eu falar pra uma turma, olha, vocês precisam construir aí na casa de vocês um cubo com um pedaço de cartolina. Eu só dei uma atividade, isso não é projeto. Projeto é pra quê, por quê, até quando, materiais, eu tenho que ter uma organização, principalmente com uma finalidade, com um propósito. Então, vocês vão criar o cubo porque o cubo vai fazer parte de um projeto maior, porque amanhã a gente vai fazer um outro elemento que, unido ao cubo, vai trazer, sei lá, tem que ter uma lógica, uma história, um propósito. parcerias, né, isso estimula muito o engajamento mesmo no online. Então, o seu cubo, depois, a gente, né, através da tecnologia, vai unir ao cubo do colega, os dois cubos vão representar tal coisa, né, na fase X do projeto. Então, é bem importante estimular as parcerias. Essa é uma das competências mais exigidas no mercado de trabalho, trabalhar em equipe, trabalhar em grupos, né, então difícil, porque gera conflitos, né, então a gente precisa estimular muito as parcerias. E também o professor engajado nesse projeto, como facilitador, e não, né, infelizmente, a gente vê algumas práticas e é bom falar disso como um alerta, ah, tá, então o aluno é protagonista, então eu jogo o estudo de caso ou o projeto e deixo eles se virarem. Não é assim, né, eu tenho como professor, como tutor, como treinadora, eu tenho que estar próximo, eu tenho que mostrar que eu estou ali para ajudar, igual o técnico de time de basquete, por exemplo, né, o técnico do time de basquete não fica lá no vestiário enquanto o time está jogando, ele fica ali na linha da quadra, ele quase entra na quadra, né, o técnico de um time de futebol, né, ele grita, ele fica junto, ele estimula, ele orienta, né, e demonstrando paixão, estimulando, né, criando esse ambiente interessante, propício, motivador. E o pensar brincando, né, principalmente quando a gente pensa em formas lúdicas, em projetos que envolvam, né, os alunos, seja criança, adolescente ou adulto, no sentido, o pensar brincando nada mais é do que uma simulação. Ontem mesmo eu estava dando uma aula para adultos, né, um curso de MBA, e a gente estava falando de designer thing, e aí a gente falou sobre algumas simulações. Ah, aí um aluno falou, ah, professora, mas isso é aplicável? Eu falei, totalmente, aqui a gente está, entre aspas, brincando, né, eu gosto de usar a palavra brincando, porque a palavra brincando mesmo para o adulto remete às coisas boas, a gente lembra de coisas boas, né, então a gente já se abre, ah, eu quero brincar também, né, brincar sempre é bom, né, só que o brincar dirigido, pensado, com o projeto, ele tem um ganho muito interessante. Como eu já falei, né, a tecnologia vem aí para auxiliar, né, todas as plataformas, desde o YouTube, que é o mais conhecido, o Jamboard, e todas as plataformas aí que propiciam, né, que o conhecimento seja transmitido, seja compartilhado, né, que as pessoas possam interagir mesmo distantes uma da outra, então, é vantajoso e a gente tem que a todo momento, seja as tecnologias com custo menor ou com custo maior, dependendo aí das possibilidades, mas sempre de uma maneira muito positiva, a gente visualiza a entrada da tecnologia no ambiente de aprendizado, né, melhora a percepção, a resolução de problemas, estimula o feedback, né, de professores, alunos, responsáveis, organização, pode ajudar aí a uma aprendizagem mais efetiva, como eu estava falando, facilita o trabalho do professor, automatizando aí alguns processos repetitivos, como chamada, por exemplo, né, onde a tecnologia pode fazer isso para a gente, a gente não precisa mais ficar colocando pontinho, enquadradinho de uma folha de papel, quem é professor, como eu, sabe o quanto isso é chato e é uma perda de tempo, a tecnologia ajuda até nisso e, principalmente, gera dados, né, gera histórico, gera evidências, possibilidades aí de cálculos de média, o que que deu certo, o que que não deu, o que que precisa melhorar e, com isso, a gente traz um dinamismo para o nosso trabalho, melhorando a qualidade, né, do serviço que a gente presta para o aluno. E quais são, né, as metodologias mais utilizadas? Já falei tanto sobre a importância, né, a mais utilizada é a sala de aula invertida, não está necessariamente num ranking aqui, tá, eu trouxe as cinco mais utilizadas, mas essa primeira, pelo menos, na minha vivência, né, com os meus colegas, professores, é a que a gente mais usa, por ela até ter uma simplicidade de aplicação. O que que é a sala de aula invertida? É o oposto da aula tradicional, né, o que que é a aula tradicional? O aluno lê a matéria, isso quando lê, né, o assunto, o tema que vai ser discutido na aula, o professor passa oralmente todo o conhecimento relacionado àquele tema, e o aluno faz um exercício depois de receber o conhecimento, né. A sala de aula invertida, que é muito utilizada no sistema EAD, o aluno primeiro lê ou assiste a módulos interativos, aplique esse conhecimento, e depois, junto com o professor, verifica se houve a apreensão daquela informação, para que a gente possa transformá-la em conhecimento. Então, aqui a gente observa o protagonismo do aluno, a responsabilidade do aluno, ele precisa ou pesquisar, ou assistir uma aula gravada, ou buscar informações, ele vai buscar a informação, não numa visão passiva, numa visão, numa posição ativa. E aí, ele vai ter que aplicar esse conhecimento, seja com exercício, ou com estudo de caso, a gente pode combinar mais do que uma metodologia ativa com o comitante, ele pode resolver um case, um desafio, fazer um game, que eu vou falar daqui a pouco de gamificação, que é um desqueridinho, uma das metodologias queridinhas, e aí, então, ele aplica aquele conhecimento que ele pesquisou, que ele procurou, e aí, sim, há uma evidência ou uma avaliação, mostrando se o resultado foi ou não atingido. Muito utilizada nas mais diversas disciplinas, seja na área de humanas, na área de exatas, treinamentos corporativos, a aplicação é fácil e muito assertiva. Os estudos de caso e ou projetos, né, também é uma outra metodologia ativa, porque a gente também coloca o aluno como o responsável, então, um estudo de caso, por exemplo, a gente sugere o problema, então, ou um desafio, ou uma situação, seja, isso para a educação de jovens e adultos é muito assertivo, a gente usa com muita qualidade, com resultados muito positivos, né, e aí, depois de dar o problema para o aluno ou para um grupo de alunos, eles vão investigar as causas desse problema, por que que está acontecendo, conhecer o cenário do problema, propor soluções para aquele desafio, aquele problema, aplicar, né, ou pelo menos idealizar uma aplicação daquele, daquela solução, e isso vai ser avaliado aí pelo professor, pelo treinador, pelo orientador, se está dentro aí da proposta, do conhecimento aplicado, então, essa é uma metodologia que a gente também utiliza muito junto, por exemplo, com a sala de aula invertida, ou depois de uma aula tradicional, em momento nenhum aqui, eu quero levantar a bandeira de que a gente não precisa mais ter aulas tradicionais, em alguns momentos, sim, elas ainda são válidas, né, mas a gente tem que alinhar com outros métodos para ter uma maior efetividade. A gamificação, que quando a gente fala em metodologia ativa, é muito comum e com muita assertividade, né, seja para a criança, para o adolescente, como para o adulto, a gamificação, e olha, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu fiz um game do Sebrae, isso em 99, 2000, já se falava de gamificação muito interessante, gamificação nada mais é do que um jogo, né, um game, um jogo, onde tem personagens, tem recompensa, tem desafios, tem pontuação, tem tempo, então estimula o senso competitivo, o trabalho em equipe, a liderança, a colaboração, né, a gente quer ganhar, quem aqui não gosta de ganhar, né, tem que ter regras, então disciplina também é uma outra competência muito estimulada, tem uma meta ser alcançada, tem fases que você vai ganhando resultados, que vai propiciar você avançar no jogo, né, tem o lidar com a derrota, tem o ganhar o prêmio, então assim como um jogo pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser um jogo usando a tecnologia, né, usando todos os recursos que a gente tem à disposição, então muito, muito efetivo, com ganhos assim para todas as idades e dependendo aí na grande maioria dos assuntos, a gente consegue aplicar essa metodologia. Storytelling, né, que nada mais é do que, pronto, era uma história, né, estimulando aí a comunicação, seja oral, escrita, a organização das ideias, essa é uma metodologia que a gente costuma usar depois de todo um processo de aprendizagem mais teórico, né, então, aluno, constrói então uma história, eu vou te dar os personagens que tem a ver com o assunto que a gente está discutindo, e a história, assim como qualquer história, tem que ter começo, meio e fim, né, tem que ter ali um cenário, os desafios, a situação, o meio, né, todo o desenvolvimento, as soluções encontradas, as justificativas e a conclusão, né, onde você vai colocar em prática, mesmo que uma prática simulada, tudo o que você projetou nas etapas anteriores, né, isso pode ser em formato de texto, isso pode ser em formato de teatro, isso pode ser formado em formato muito utilizado agora, que é o podcast, muito legal fazer os alunos gravarem podcast, eles adoram, vídeos também, né, o mercado de trabalho, os processos de recrutamento e seleção, estão pedindo para os candidatos não mais um currículo em PDF ou em Word, hoje as empresas estão pedindo o currículo em formato de vídeo, então o candidato tem que mandar um vídeo se apresentando, falando das suas experiências, da sua formação, por que que antes, né, no momento, no ambiente escolar a gente já não incentiva os nossos alunos a produzirem vídeos, né, a vencer o medo de falar na frente de uma câmera, né, a gravar, a se ver, a autocrítica, isso é bem vantajoso para a vida, né. E por último, aqui dos cinco principais, eu trouxe o design e fim. Esse é o que mais está se falando em várias oportunidades, seja em ambiente de criação, de publicidade, de marketing, seja na área de gestão de pessoas, seja na educação, né, então o designer think é uma metodologia que busca de maneira sequencial organizar o processo criativo. O designer think projeta, né, a criatividade, o pensar fora da caixa. Então, seguindo, né, de acordo com os criadores, seguindo esta metodologia, seguindo essa sequência, a gente consegue ter um êxito maior na proposta de uma solução de um problema. Então, assim como a gente viu lá no estudo de caso, o designer think só organiza melhor essa resolução, essa proposta. Então, o aluno vai ser responsável, de preferência, essa metodologia estimula muito o trabalho colaborativo, então, sempre em equipes, de descobrir o problema, entender o cenário, né, que a gente fala que é a empatia, se colocar no lugar do problema, das pessoas envolvidas no problema, interpretar isso, né, entendendo todo o cenário, todos os dados, propondo uma solução, né, então, o terceiro, a ideação é a criação de formas inovadoras, totalmente diferentes de resolver aquela questão, e aí, não é simplesmente ter uma super ideia, que pode ser através de um brainstorm, por exemplo, não é ter a ideia e colocar em prática, é experimentar, então, é o que a gente chama de prototipar, então, é testar aquela ideia, aprimorar, se for o caso, né, então, eu vou testar com um grupo de pessoas e depois que aprimorei, que recebi os feedbacks, que fiz os eventuais ajustes, aí sim, eu lanço para todos, então, a gente pode propor isso para o aluno, né, para que ele tenha uma ideia criativa, baseado num desafio, num problema colocado pelo professor, né, e a gente promove esse processo criativo, conduzindo os alunos nesta metodologia, né, lógico, aqui a gente está falando um pouquinho sobre cada uma delas, mas eu convido vocês a estudarem um pouco mais sobre essa metodologia, que é muito interessante, com grandes ganhos aí de processo criativo, que é isso que a gente quer, né, que o aluno como protagonista crie, dê sugestões, critique, né, então, é um grande, uma grande ajuda, uma grande ferramenta. Outras metodologias, né, que a gente pode utilizar aí no processo de aprendizagem, lógico que cada um aí no seu cenário, com os seus personagens, e com as suas possibilidades de recurso e tempo, vai entender um pouquinho qual é a melhor, qual é a mais assertiva. A cultura maker, também muito utilizada, que é o faça você mesmo, propor para o aluno sempre, como protagonista, novamente, né, a execução, né, ele como o executor, muito utilizado, principalmente crianças, ensino fundamental, a gente está tendo muito a inserção da cultura maker, seja em aulas informática, robótica, seminários, discussões, dá para a gente fazer no online também, estimular o aluno a abrir o microfone, abrir a câmera é mais difícil, né, abrir a câmera, eles têm uma certa resistência, mas abrir o microfone, falar a sua opinião, eu costumo estimular muito, chamando pelo nome mesmo, falando, e você, tem alguma coisa para falar, para acrescentar, para discordar? pesquisas de campo, aí já é um pouco mais difícil no EAD, mas também é uma metodologia ativa, né, a pesquisa ativa, digamos assim, o ensino híbrido, né, que é a junção dos dois, algumas metodologias, elas são mais assertivas, se fossem presenciais, outras são mais assertivas, usando tecnologia, então a gente tem online como um ótimo cenário, então, a mescla dos dois pode ser interessante, se for o caso, se for possível. A rotação por estações, né, são projetos um pouco maiores, perdão, no sentido de fazer o job rotation, de cada aluno ter um papel, ter uma função num projeto, e isso ser alterado pelo professor, de tempos em tempos, então hoje o fulano é líder, o outro é o executor, daqui uma semana vamos trocar os papéis, isso a gente desenvolve habilidades, isso é bem interessante, um se coloca no lugar do outro, então a gente desenvolve empatia, colaborismo, várias outras características, e os debates, né, se a gente quer, o senso crítico do aluno, se a gente quer a reflexão do aluno, os debates, e o online é possível, eu sempre promovo todas as minhas atuações como professora, porque eu quero ouvir o aluno, né, eu falo, minha aula não é aula expositiva, minha aula não é aula, é uma reunião de equipe, é uma reunião de trabalho, todo mundo tem que falar, né, é uma reunião, a participação tem que ser mensurada, premiada, né, eu acredito na meritocracia, então, ganha pela participação, não só por responder depois, no final, dez questões, valendo um ponto cada um, né, esse é, a gente deixa lá para o tradicional. Então, como que a gente pode aplicar isso, né, sempre buscando parcerias, incentivo das instituições, do corpo docente, né, toda essa quebra de paradigma, tem que, primeiro, ser nossa, né, a gente tem que tirar essa nossa resistência, né, de uso de tecnologia, de uso de metodologia ativa, porque só depois que a gente comprar essa ideia, que aí sim a gente consegue vender, né, para a nossa turminha, seja ela criança ou adulto, né, ter bons recursos tecnológicos, né, a gente sempre, né, tem como ganho, todas as, todos os parceiros possíveis são sempre bem-vindos, né, eu falo que agora, em época de aula online, eu dou aula para o aluno, para a mãe, para o filho, né, outro dia eu cantei parabéns para a filha da minha aluna, porque ela, ah, isso, minha filha te adora, ela sempre está comigo nas aulas, hoje é aniversário dela, fiz todo mundo cantar parabéns, pôs música de parabéns, para a menina que está fazendo quatro anos, e uma aula de graduação, de faculdade, né, então isso tudo cria bons relacionamentos, e a gente consegue, mesmo que com resistência, aos pouquinhos, foi como eu falei, ninguém aqui está dizendo que a aula tradicional não deve mais existir, mas aos pouquinhos a gente vai dando pitadinhas de tecnologia, pitadinhas de metodologia ativa, trazendo o aluno a entender o seu papel, né, de forma mais ativa, né, sempre sob a orientação dos professores, né, nosso papel continua sendo fundamental, para que essa metodologia ativa possa realmente trazer o aluno para o conteúdo, para o aprendizado, e para o comprometimento com aquele processo que ele está inserindo, né. aqui eu acho que nesse slide eu resumo bem tudo que a gente falou, né, envolvimento, autonomia, protagonismo, participação, aptidão para resolver problemas, né, porque no processo de aprendizagem é isso que a gente quer no final, né, como resultado do serviço prestado, né, a gente quer que esse conhecimento seja aplicado, aplicado para melhorar a sociedade, para melhorar um projeto, uma comunidade, uma empresa, um departamento, né, para que realmente a gente entenda a educação como um agente transformador da sociedade. E aí, eu deixo mais perguntas, gostaria de ouvir mais o que a gente, em que eu posso contribuir. ainda, não sei se eu... Está conectando. Acho que a Verônica está tentando conectar. que agora acho que deu certo, não é, Ver? Bom, pessoal, ali, foi incrível ter a participação de vocês, principalmente da Sabrina conversando, falando um pouquinho mais sobre o conteúdo, sobre as metodologias. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu estava ouvindo o que ela falou, é a questão do storytelling. Eu, particularmente, amo storytelling. Para mim, é a melhor metodologia que possa existir, porque você faz com que o teu aluno, você faz com que a pessoa crie um cenário imaginário na cabeça dela, se colocando na versão. Agora apareceu. Agora apareceu. E quando o aluno, quando a pessoa, ela cria esse cenário imaginário, ela meio que entra dentro do conteúdo. Como se ela estivesse lendo um livro, ela mergulha dentro daquele conteúdo e ela consegue extrair as principais peças fundamentais para ele daquele conteúdo. Então, para mim, o storytelling é um dos melhores métodos que tem. E é lúdico, né? Gosto muito. Parabéns. É lúdico, é criativo, dá para fazer em grupo, não requer recursos, tecnologia super complexa. então, ela é... Eu gosto do que é prático, né? Eu estava até falando com isso ontem, numa aula. O simples, não simplório. Simplório é raso, é fraco. O simples é aquilo que a gente faz com poucos recursos, de maneira efetiva, prática, objetiva, com resultado. Exatamente. E sobre isso até também a questão da gamificação, né? Esses dias eu estava conversando com a minha irmã e ela fez faculdade de medicina. Ela entrou em 93, se eu não me engano. E ela estava falando que havia um professor que era bem velhinho, assim, e que ele ensinava, era uma matéria que todo mundo ia mal e tinha medo porque tinha que decorar muitas coisas. e a forma que ele achou de passar para os alunos decorarem, ele fazia como um dominó com as coisinhas de... Então, dá para ver que desde, imagina, em 1993 era um senhor mais velho e tal e ele tinha essa... É, fazer um dominó de coisas de medicina lá do corpo humano, né? Então... Quem não lembra, por exemplo, de aula de inglês no ensino médio ou até fundamental, que é muito comum, o professor de inglês costuma muito fazer isso, a questão de música, né? De ensinar através de música. Se a gente... Bobi, a gente lembra ainda de algumas músicas que a gente aprendeu as cores em inglês, por exemplo. Isso não deixa de ter uma certa... uma certa um lado lúdico, mas também para aprimorar o conhecimento e sair do tradicional, né? Já eram os primeiros ensaios. É, e aí na tecnologia hoje, né, Simone? A gente tem... Exato. A gente pode criar uma simulação de diálogo, criar uma história ali, né? Criar um quiz interativo de gamificação. É maravilhoso, gente. E dando feedback imediato, né? Exato. Conseguindo, inclusive, criar regras de pontuação para conseguir fazer uma competição, alguma coisa assim. Todo mundo gosta. Tem tanta coisa. Todo mundo gosta. Hoje já está muito mais fácil. Todo mundo gosta de perguntas e respostas, né? De se testar. Exatamente. É o instinto mais interativo. Quanto mais interativo for, você consegue prender mais atenção. Então, às vezes, você pode criar um curso totalmente lá do zero, aquele curso, com várias frases, várias coisas, a partir de um simples quiz, de uma gamificação, onde o aluno fica ali, nossa, esse aqui eu errei, esse aqui eu acertei, e dá aquele entusiasmo, sabe? E a gente consegue ajudar vocês a fazer isso de uma forma simples e eficaz. E até, só para complementar a questão que alguns comentaram no começo sobre resistência de adultos, eu sugiro a gamificação, que seja um simples quiz, ou um simples quiz, ou essa questão que já ajuda, porque faz parte do nosso universo. A gente assiste programas de resposta na TV, a gente gosta de responder testes, que a gente vê em sites, então, já faz parte do nosso universo. Então, trazer o que já é comum para dentro de sala de aula, já facilita essa resistência inicial. É, e torna mais lúdico, porque também a gente não vê como aquela sala de aula que a gente imagina do século passado, que é todo mundo sentado e... passando no powerpoint, né? Tipo, sem conseguir interagir com a gente. Nossa, gente, não, vamos revolucionar. Não acontece mais, vamos revolucionar, gente. Então, nossa, Brina, vamos chegar aqui que tem mais perguntas, tem muitas perguntas, né? Aqui o Edson, ele tinha separado a pergunta do Edson, que ele estava perguntando como instigar e tornar uma experiência agradável para pessoas acima de 40 anos. acho que a gente já falou um pouquinho ali, né? Eu tenho muita experiência, Edson, principalmente com cursos de pós-graduação, e é exatamente isso. E muitas vezes a gente até tende a separar o adulto, o mais velho, do adolescente, lógico, as abordagens são diferentes, a maneira de comunicação, mas quando está em sala de aula, é todo mundo aluno, viu? a gente às vezes quer muito diferenciar e fica chato. Às vezes trazer algo lúdico para quem já passou dos 40, tem tanta efetividade quanto para um adolescente. Com certeza. Eu adoro. Eu também. Aqui, o Ramon, o Ramon trouxe uma experiência, um comentário de uma experiência dele. Eu uso muito essa metodologia da sala de aula invertida, mas tive muito desafio na leitura prévia. Minha solução foi fazer textos resumidos e dar tempo na aula, de 10 a 15 minutos para lerem os textos, e usava a gamificação como uma etapa final. Com o tempo, os alunos sentiram as vantagens da preparação e leitura ativa do tema antes da aula e aprenderam a se informar antes da aula. É, Ramon, você colocou um ponto bem importante. o grande problema do aluno é a leitura, né? De um modo geral, a falta de leitura é muito presente. Então, a gente precisa sempre evidenciar essa necessidade e a hora que ele vai mal no game no final, que ele percebe que esse baixo desempenho foi porque ele não fez o início, já dá uma boa... E os textos resumidos, isso, parabéns aí pela iniciativa. Muito bom. aqui a Sara, a Sara está perguntando, Sabrina, você tem uma metodologia favorita ou precisaria aprender qual primeiro? Olha, Sara, todas que eu mencionei, eu uso, depende muito do objetivo que eu quero atingir, né? O assunto que eu estou trabalhando, às vezes eu tenho um assunto mais pesado, mais denso, e eu tento trazer mais para o lado lúdico, até para trazer uma leveza. Eu acho que as cinco, essas cinco principais que eu trouxe são de igual teor aí, tanto de complexidade quanto de uso. Não tenho uma preferida. Boa. E aí, depende muito da adaptação do aluno também, né? Qual que é a metodologia que ele vai se adaptar mais? Se é a lúdica, se é aquela parte da gamificação, acho que é muito de você sentir também o seu aluno em si. Cada turma é uma turma, né? Você pode dar o mesmo assunto para uma turma, você não vai conseguir repetir o modelo na turma seguinte, e acho que isso que é o grande interessante. Também torna um desafio, né? É sempre bom ter desafio. Aqui, a Cristiane está agradecendo pela apresentação, a Benedita está vindo lá de Moçambique, na África. Muito legal. Ó, o Gilson está dizendo parabéns pela excelência nas informações. O Rafael falando que nas minhas aulas de antropologia política, usei muito a sala de aula invertida. Show! Sucesso a todos, obrigada, Gilson, para nós. E é que o Rafael também usava quiz nas atividades síncronas. E acho que é isso, pessoal, não tem mais dúvidas. Ó, a professora Sabrina me deu aulas na educação. Olha que legal, olha, é raro. Eu tenho seguidores. Ela é um arraso. Bom! Está em toda a categoria aluna e já vira seguidores. Adoro! Beijo, Raio! Bom! Muito bom, pessoal, se não tiverem mais questões, a gente agradece aqui, Sabrina, foi maravilhoso, o pessoal interageu muito, acho que trouxe trouxe muitos insights aí para a galera. Isso é verdade. Né? E eu gostaria de convidar todos, se quiserem seguir os conteúdos da iSprim, a gente está sempre preparando aí webinars bem interessantes para quem trabalha na área de educação, né? De aprendizagem. Então, eu vou deixar aqui, quem quiser clicar nesse botãozinho, é uma pena, daqui a pouco eu vou tirar porque estou tapando ali a Sabrina. Mas, muito obrigada, pessoal. Vou ver, até mesmo aproveitando aqui que a gente está com o pessoal interagindo bastante, até a gente pode lançar um desafio aqui, qual é o próximo tema que vocês querem que a gente aborde na questão de metodologia, né? Escrevam para a gente, vai lá no LinkedIn, compartilhar no LinkedIn, LinkedIn da Spring também, e vocês coloquem lá. Quero que vocês abordem tal tema no próximo webinar. E a gente vai ter o maior prazer de ir atrás e abordar esse tema para vocês. E já fazendo spoiler, agora em junho vai ter um evento especial aí para educação. É verdade. muito bom. Para educação, vai ser bem legal. Então, pessoal, quem quiser, siga a Spring. Muito, muito obrigada, Sabrina. Foi um arraso mesmo, agora, né? Usando as palavras arrasas. O Rafael já falou storytelling, Rafael, gostei. Só storytelling, vou anotar aqui, Rafael. Adoro storytelling. Maravilha. Quero que abordem atividades para metodologias ativas. A gente pode fazer um, um, dois. Gamificação. Né, Sabrina? Pode voltar aqui para falar mais? Contem comigo sempre, meninas. É um prazer, é sempre um prazer estar juntos, né? E poder falar sobre assuntos que a gente estuda, trabalha e ama principalmente. Né? Então, exatem comigo sempre, muito sucesso a todos e até a próxima. Espero que seja em grande. Até a próxima. Ó, soluções para a corporativa de treinamentos. Então, ó, gente, vamos anotar todos. Também, aqui, ó. Vamos fazer um quiz interativo, gamificação, mostrar como é que funciona o storytelling dentro do quiz. Gente, ideia a gente vai ter, vai chamar vocês. Hoje eu já vou falar com a Sabrina e o próximo. É, eu só dei um rostinho. Isso. Eu já vou falar com a Sabrina aqui, então, pra gente ver o próximo, já. Muito obrigada, Sabrina, por falar pra gente. Muito obrigada, Simone. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.